Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre Linguagem da Luz e eu vou te explicar, assim, o que eu sei sobre isso e as minhas experiências sobre isso. Vamos começar com o que é Linguagem da Luz. Linguagem da Luz pode aparecer de várias formas. Tem gente que canaliza... é linguagem canalizada, né? Porque é uma coisa que você recebe pelo seu ser maior, é um contato com essa sua parte espiritual. É uma linguagem de amor, é uma linguagem universal e espiritual. Mas pessoas diferentes recebem de jeitos diferentes, cada pessoa vai ter a sua interpretação. E você pode escolher, todo mundo sabe, tem a sua linguagem já, você pode escolher acessar isso, ativar isso. Eu vou explicar um pouquinho melhor sobre e como que eu comecei a descobrir sobre isso. Então, os vários jeitos. Tem gente que recebe com gestos, fazem gestos e códigos porque tem... ela aparece em códigos e em forma de linguagem mesmo. E esse código pode ser feito em gestos, pode ser feito em escritas. E a escrita é sempre diferente também. A linguagem também tem vários tipos. Tem umas pessoas como a minha professora, que eu vou falar mais um pouco também, que são ativadoras. Então, ela recebe... ela entende todas as línguas, ela recebe todos os tipos para conseguir ativar isso nas pessoas. E sobre esse lance de ativar, é simplesmente de você... Se você já estiver preparado, você vai receber essas ativações e você vai começar a despertar para a sua própria linguagem. Para começar a acessar isso no momento que você estiver pronto, no momento que você estiver pronta. Você pode... como que você pode ser ativado? Você pode começar a perceber que isso existe e só esse simples fato de reconhecer que isso é uma possibilidade, você já começa a acessar a sua. Você pode assistir vídeos de pessoas falando e... Quando você escuta uma pessoa transmitindo essa linguagem, você pode receber várias coisas. E uma delas é o código de ativação para você conseguir acessar a sua linguagem. Por que você gostaria de acessar a sua linguagem? Porque no momento que você recebe isso, você recebe também códigos de cura. Acontece bastante coisa no seu corpo. Você está se sintonizando com uma frequência bastante alta energética. Então isso faz muito bem. Você se sente muito bem. Você eleva a sua vibração de um jeito muito rápido, de um jeito muito... que faz bem. Nesse momento que você está elevando a sua vibração para atingir, para acessar essa sua linguagem, você está transmitindo também à sua volta essa vibração alta, essa energia de cura, essa energia desse contato. Então, por isso que faz bem você escutar outras pessoas falando. Só que você tem que usar o seu discernimento de saber o que... É uma linguagem sentida. Então você vai abrir para perceber o que você sente com cada linguagem. Por exemplo, eu já percebi que pessoas diferentes fazem ativo em mim coisas diferentes. Então tem umas pessoas que eu prefiro escutar quando elas estão passando ativações que me fazem muito bem. E tem outras que eu já percebi que não sinto muita coisa. Então eu prefiro... Então você tem que ir escolhendo e percebendo o que é, qual que funciona melhor para você. Então é legal dar uma pesquisada e ver quem já está canalizando, quem está enviando esses códigos de ativação e sentindo, percebendo o que acontece com você, onde você sente. Porque muitas vezes esses códigos são específicos para chakras específicos e você sente mesmo, né? Então deixa eu te... Vamos começar... Volta! Vamos começar do começo. O meu começo foi assim. Em agosto, no ano passado, eu viajei com a minha mãe e com a minha irmã. E eu quero falar que é para você saber, assim, compartilhando com você, para você ir percebendo. Então isso também são ativações de lembranças, de reconhecimento. E a minha mãe falou assim em certo momento. Ah, lembra? Eu estava lembrando aqui porque minha irmã estava grávida na época. E a gente estava lembrando coisas de neném, de infância e tal. Aí ela falou assim, eu lembro que você, falando para mim, que eu falava uma linguagem que parecia japonês quando eu era pequena. Aí ficou aquilo lá brincando. Ah, eu brincava até com as pessoas que você falava japonês. Porque era um negócio muito parecido. Aí tá. Nada a ver, assim. Foi só um comentário. E ela já tinha comentado sobre isso algumas vezes. Já tinha... Sabe aquelas lembranças que você fica lembrando de vez em quando porque é legal? Essa é uma dessas. Aí ela lembrou disso e a gente ficou falando sobre isso. Aí, eu tenho... Eu estou estudando já faz um tempo. Falei para vocês no vídeo passado também. É sobre hipnose quântica. Então eu fico assistindo também, que eu acho super interessante falar isso também. Assistir a sessão de outras pessoas, porque ali tem sempre mensagens que a gente pode usar, né? Então, tem um canal que eu gosto muito, que é o da Alba. Até fui no evento dela. Vou mostrar a foto aqui. Foi no evento. Uma gracinha de pessoa, assim. Uma energia super positiva. Adoro ela. E eu fico assistindo vídeos no canal dela. Assistindo a sessões, que ela faz esses sonhos super especiais, de um jeito muito diferente. Nesse meio tempo, eu tive um sonho. Que esse sonho também tem a ver. E eu falei sobre esse sonho no vídeo sobre sincronicidade e magia. Porque esse sonho foi muito importante para mim. Que é um sonho que eu via essa professora, da Linguagem da Luz, nesse sonho. E eu estava nesse sonho aprendendo sobre energia. E eu falei até isso para vocês. Porque esse lance da sincronicidade e magia foi uma história que foi como eu conheci essa professora também. Foi uma parte da história. Vendo os vídeos, a capa dos vídeos, são bem parecidas. São as pessoas deitadas lá. E aí tem a mensagem embaixo. Eu vou por intuição, assim. Meio pelo qual que me chama a atenção. E eu fico escutando enquanto eu faço outras coisas. E recebendo as mensagens. Essa me chamou a atenção logo. Ah, foi isso. Eu tinha visto outra sessão com outra pessoa. Que a pessoa falou assim, em certo momento. E eu achei super interessante. Quando a pessoa falou aquilo. Eu... Aquilo, sabe? Quando você tem aquele reconhecimento na hora. E eu fiquei muito empolgada. Eu fiquei passando mensagem para um monte de gente. Falando sobre isso. Que eu tinha encontrado esse lance de diferentão. Que eu estava assistindo essas sessões. Outra pessoa falando assim. Outro estudo. E aí, no meio da mensagem. A pessoa falou assim. Eu posso te contar sobre isso. Porque, sabe? Sobre uma vida passada. Uma experiência. Mundos alternativos. De algum lugar, assim. E aí, quando questionada sobre algum assunto. A pessoa falou assim. Eu posso te falar mais sobre isso. Mas, para você conseguir me entender. Eu vou ter que fazer uma linguagem da luz para você agora. Aí, tá. Então faz. Aí ela ficou falando lá. Aquele linguagem da luz. São uns barulhinhos diferentes. São diferentes. Dependendo da pessoa que está fazendo. Ela ficou falando. Fazendo barulhinho. Quando ela fez aquilo. Caramba. Aí eu logo lembrei do que a minha mãe falou. Eu fiquei muito encucada. Será que era aquilo? Sabe o que é isso? Tem alguma coisa aqui para mim. Fiquei tendo esse reconhecimento. Aí fui no canal da Alba. Aí eu achei essa pessoa bonita. Assim. A capa bem diferente. E reconheci. Por causa do sonho. O rosto dela. E estava ela lá. E ela falando linguagem da luz muitas vezes durante a sessão dela. Aí eu fui procurar mais sobre ela. E aí eu comecei a aprender muito com ela. Foi logo depois. Teve um evento. E aí foi o que eu falei. Teve aquela sincronicidade do nome do evento. Tudo que eu sabia que eu tinha que estar lá. De iniciação de sacerdotisa. Que eu também falei no outro vídeo. Eu tenho que botar aqui embaixo. Esse outro vídeo. Se você não viu. Porque tem muito a ver assim com esse. E aí eu fui no evento. Então. E ela está sempre. De vez em quando tem eventos diferentes. Por isso que eu sempre estou falando para vocês. Também que no eclipse. Em momentos diferentes que tem bastante energia. É disponível para a gente. Ela sempre vem e envia códigos. Para ajudar. Para a gente assimilar essas novas energias. Esses novos upgrades. Que a gente vai falar mais sobre esses upgrades também. Em breve. No próximo vídeo talvez. Como eu fiz. Eu tinha que estar naquele evento. Fui no evento. Acho que foi novembro do ano passado. Aí agora a gente também recebe ativações separado. No grupo de sacerdotisas. Que são ativações diferentes. E eu faço também consultas com elas. Com ela particular. E para receber uma ativação. Porque eu sei que vai chegar o momento. Que eu vou ficar falando. Vou ter essa possibilidade. De passar para vocês isso também. De começar a transmitir a linguagem da luz. E aí. Quando eu fiz. Tem uma coisa. Antes disso. Antes de começar a minha ativação. Teve uma coisa que foi muito interessante. Que. Antes de eu ir para o evento. Que foi em novembro. Eu estava no Brasil. E teve um desses dias. Que é. Que se chama de portal. Que tem esse acesso. De bastante energia. Disponível. Era 11 do 11. Dia 11 de novembro. Então era bastante energia. Foi um desses portais. Que foi bem intenso. E ela fez um. Evento. Online. Com esses códigos. Dá até para ver. Assistir ainda. Depois eu vou botar o nome dela aqui embaixo. Se você quiser assistir. Ela fala inglês. Só que. A linguagem da luz. Vai ativar em você. De qualquer jeito. Se você estiver interessado. Eu vou botar o nome dela aqui. Aí eu estava assistindo. Aí eu estava do lado do meu marido. Estava junto. E ele falou assim. Deixa eu escutar também. Aí eu deixei ele escutar. E certo. Ele escutou assim. Uma parte só. Né? E aí em certo momento. Ela começou a sentir. No ouvido. Alguma coisa. Ela faz o trabalho. De ativação para isso. De cura para isso. Então ela viou. Direcionado para isso. E ele. Estava sentindo também no ouvido. E aí. Ela fez o trabalho e tal. Acabou. O evento. E ele começou a sentir. Uma pressão enorme no ouvido. E era. Alguma coisa acontecendo. Estava tudo fechado. E a gente tinha acabado de chegar. E eu não sei o que estava acontecendo. Mas ele começou a improvisar coisas. No quarto do hotel. Para conseguir desbloquear o ouvido. Que ele sabe. Tem um lance que faz com óleo. Você pinga óleo e tal. E desbloqueia. Aí ele. Super improvisou. Um potinho com caninho. Que as coisas que eu tinha na bolsa. Eu tenho sempre um canivetinho também. Tem um monte de coisinha. E aí. Improvisou. Conseguiu pingar o óleo no ouvido. De um jeito direitinho. E. Começou a desbloquear. Saiu bastante coisa do ouvido dele. E aí. Ficou desbloqueado. E se sentiu super bem. E tal. E para você ver como que. Começou a. Ativou nele. O que ele estava precisando. E isso acontece mesmo. Às vezes você. E vamos falar mais sobre isso. Como que o seu corpo. Reage. E como que cada vez que acontece um upgrade desse. O seu corpo reage de um jeito. Para integrar esses códigos. Para integrar esse novo nível. E isso é importante. Porque depois acontece o seguinte. Eu. Marquei com ela. Para fazer a ativação particular. No dia. Primeiro de fevereiro. E aí no dia três de fevereiro. Eu acordo. Às três e trinta e três da madrugada. Escutando. Linguagem de luz. Porque na hora que ela ativou em mim. Muitas vezes a pessoa já começa a falar. Mas eu. Bloqueei de alguma forma. Comecei a sentir assim. Aqui que estava vindo. Mas de alguma forma. Não saiu tudo. Saiu só assim. A tradução. Porque às vezes. Tem gente que escuta. Que canaliza a linguagem da luz. Só a linguagem da luz pura. Sente. A mensagem. Mas não tem a tradução. E tem gente que vem. Ver a mensagem. Junto com a tradução. E na hora que ela estava fazendo comigo. Eu estava sentindo aqui. Que estava vindo. Só que eu só senti a tradução. Das mensagens. E muito pouco assim. Depois eu soltei. Não consegui mais acessar. Aí. Nesse dia. Três e trinta e três. Dia três. Eu acordei escutando. O que tem acontecido. Com muita frequência. Que é muito interessante. E eu. Meio que. Acho engraçado. Reclamar disso. É que eu faço todos esses trabalhos. Tem feito cada vez mais. Estudos e trabalhos. Então. Eu estou sempre querendo. Aprender mais coisas. Que vão. Funcionar para mim. E para compartilhar para vocês. Eu fico pulando. De um lado para o outro. Sabe. De estudo em estudo. E eu fico estudando. Várias coisas ao mesmo tempo. Então. Tem hipnose quântica. Registros arcaísticos. E xamanismo. Então. Só que o engraçado. É que eu vou estudando essas coisas. E ele vai recebendo tudo. Com facilidade. Então. Meio que comecei a estudar. Registros arcaísticos. Ele começou a ir. E abrir os registros. E pode fazer qualquer pergunta. E ele recebe. E aí. Meio que comecei a abrir. Esse. Que ele. Meio que viu. Mais ou menos. De um vídeo. Ele começou a receber também. Vou até mostrar para vocês. Uma. Ou foto. Ou vídeo. Do primeiro dia que ele recebeu. Acordou. Começou a escrever. De repente. Começou a escrever em símbolos. E depois pediu para receber. Tradução. Do que ele tinha escrito. Então eu fico. Tipo. Meio que eu estou começando. Os estudos. Ele já está recebendo. Já sabe. Já começa a fazer. Com super facilidade. Então agora eu já sei. Que isso acontece. Ó. Estou estudando. Xamonismo. Aí ele. Ah. Estava sentindo isso. Aí outro dia para mim. De experiência com isso. Também. Que eu acordei. E comecei a ver. Os símbolos. Os símbolos. Geralmente eles aparecem. Alguma coisa dourada. Dourado. E comecei a ver os símbolos. Então foi outro. E eu tenho feito assim. Também quando estou dirigindo. Tenho dirigido muito. Tenho ido para muito evento. Muitas aulas longe. Então eu tenho praticado no carro. Assim. De deixar sair. Sabe. Então de vez em quando. Eu consigo acessar. Mas geralmente vem. Em forma de língua mesmo. De linguagem. Eu estou conseguindo canalizar. Mas isso é uma coisa que eu já fazia. Já faço há um tempo. Só que estou ficando cada vez mais. Está ficando cada vez mais fácil. De acessar informação. De começar a canalizar. Informação. O que você sente? Então tá. O que é? Depois você me fala se ficou alguma dúvida. Por quê? Porque eleva a vibração. Cura. Trabalha os seus chakras. Trabalha o seu. Isso que está acontecendo com a gente. Que a gente tem falado sobre isso no Instagram. Você não me segue lá. Segue lá. Que está tendo bastante assunto sobre isso. Sobre esses upgrades espirituais. Sobre trabalho de luz. Os light work. A gente vai falar mais sobre isso também. A linguagem de luz ajuda a gente. A fazer essa integração também. E a conseguir vibrar mais alto. E conseguir também ajudar os outros. Porque essa sua vibração alta. Como eu falei. Ajuda os outros. Como é que você pode ativar. Você é escutando outras pessoas. Talvez você já tenha essa facilidade. Já estava pronto. Você está tendo esse reconhecimento agora. De repente você vai acordar já. Falando a sua. Ou então no momento de meditação. Você vai sentir vontade. Então o importante é você. Se você sentir alguma coisa. Que você quer falar coisas que não fazem sentido para você. Porque deixa eu sair. Ou então é essa. De você. De repente suas mãos começam a fazer gestos. Ou de repente você sente vontade de escrever símbolos. Aí você já sabe agora. Consegue identificar que é isso que está acontecendo. E é a conexão. Você sente quando está vindo. Porque é uma conexão com uma energia. Que você sente muito bem. Uma energia de cura. De vibração alta mesmo. Se você estiver sentindo. Se você está vendo esse vídeo. Provavelmente está sentindo. O chamado. Para permitir essas coisas. A afirmação de hoje é. Eu escolho amor. Por que eu escolhi essa afirmação? Porque essa afirmação sempre ajuda. A qualquer momento que você estiver fazendo esse contato. Esse trabalho interior. E às vezes. Pode ter aquele momento. Que dá um medo. De você lembrar que medo não existe. Que é tudo amor. E você pode sempre escolher. São duas energias. Já falamos isso em outros vídeos. Então só rapidinho. Para você saber como usar essa afirmação. Qualquer momento que você sentir. Qualquer dúvida. Qualquer. Indo para o lado do medo. Lembra que é uma escolha. Você pode escolher o medo. Você pode escolher o amor. E nessa hora de você lembrar. Para você mesmo. De usar essa afirmação. Eu escolho amor. Isso ajuda muito. Então vou botar isso nos comentários aqui. Boto qualquer pergunta. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.